No vídeo de hoje, rapaziada, eu quero falar aqui sobre a perseguição que sofre o nosso atacante, o nosso cracácio, artilheiro no ano passado da Libertadores, do Brasileirão, Gabigol. O Gabigol está, sim, sofrendo uma perseguição dentro de campo e fora de campo também, onde aqueles que perseguem o Gabigol dentro de campo são influenciados por aqueles que perseguem o Gabigol fora de campo e incentivam tudo isso que o Gabigol está sofrendo. Por que eu estou falando isso? Você pode até pensar, pô, o Emerson está viajando. Não, não estou viajando. Não estou viajando. Toda vez que é transmitido um jogo do Flamengo na Globo, que nesse ano de 2020 é coisa rara, no Campeonato Carioca estamos aí só apenas ouvindo os jogos do Flamengo, mas na Libertadores já começou a Globo a transmitir. E nesta quarta-feira, já na segunda rodada da Libertadores, a Globo vai transmitir o jogo entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Mas bem, por que o Gabigol está sendo perseguido? O Gabigol está sendo perseguido pelas arbitragens. E não é de hoje. Não é de hoje. O temperamento do Gabigol comparado de 2009, já para esse ano de 2020, é totalmente diferente. Toda vez que o Gabigol entra numa jogada, faz uma jogada que logo em seguida vem a reclamação ou mesmo sofre uma falta e ele vai reclamar, os próprios comentaristas que estão ali comentando o jogo já começam a falar aquelas mesmas frases de efeito, onde o Gabigol joga ao fim da bola, mas tem que ser mais calmo, tem que se controlar. Sim, meu amigo. Ali é um jogo de futebol, um jogo de contato. Ali não é para ninguém pedir por favor, com licença. Agora, tudo que o Gabigol não pode mais abrir a boca, que os comentaristas criticam, pedindo calma para o Gabigol. E até em lances que o cartão amarelo é para ser para aquele infrator, é invertido o lance e quem recebe cartão amarelo é o Gabigol quando ele está na jogada. Coisa surreal. Esse vídeo que você está vendo aí agora é o exemplo maior. É um exemplo maior do que o Gabigol sim está sofrendo perseguição. Você vê no lance aí que o Gabigol vai cobrar o escanteio, o jogador ali do Botafogo impede a cobrança rápida do escanteio e o hábito vai na direção do lance, ele dá jogada, do acontecimento. Em vez dele dar o cartão amarelo para o jogador do Botafogo, olha o que aconteceu, olha o que vocês estão vendo aí. Quem recebe cartão amarelo é o Gabigol. Gente, que absurdo! Que absurdo é esse? Um cartão amarelo totalmente invertido. Isso foi invertido as situações. Você vê que é o jogador do Botafogo que impede a cobrança do escanteio. O Gabigol vai cobrar o escanteio, ele fica na frente do Gabigol. O Gabigol cobra, a bola pega no jogador do, o defensor ali do Botafogo. Em vez do árbitro ir lá, aplicar a regra que é muito bem clara, não, ele vai lá e inverte a situação da cartão amarelo do Gabigol. Aí vocês vêem, vocês estão vendo como o Gabigol está sendo perseguido. Hoje, os árbitros entram nos jogos do Flamengo, já na intenção de dar cartão amarelo para o atacante do Flamengo, o Gabigol. E isso não é só aqui no Brasil. Na Libertadores, o Flamengo também vai ser prejudicado. Até porque a Comebol é uma vergonha. É uma vergonha. Sempre do lado do time sul-americano que não é brasileiro. Se for um brasileiro, a sul-americana, o juizão de lá, ajuizada de lá, eles metem a mão mesmo e na cara de pau e a Comebol não faz nada. Só fugindo um pouco desse assunto do Gabigol, vocês lembram da entrada que sofreu o Bruno Henrique, quando ele fez aquele gol e o goleiro entrou no Bruno Henrique? Vocês lembram daquela jogada que o Diego quebraram a perna do Diego? Alguém aqui viu a Comebol punindo o infrator? Não, né? Mas aquela jogada que o Arão entrou no jogador com o pé no peito do jogador, beleza, foi uma jogada forte. Mas para levar dois ganchos, dois ganchos, por causa daquela jogada, onde o Arão não vai, já vai cumprir o segundo jogo agora contra o Barcelona de Guayaquil, a Comebol puniu o Arão por causa daquela entrada. E por que a Comebol, a mesma Comebol, não puniu os infratores, lá o goleiro e o jogador, aquele que quebrou o pé, a perna do Diego? Eu não recordo o nome dele agora, mas deixa aí nos comentários, se vocês recordarem, digita aí nos comentários aí. O cara quebrou, quebrou a perna do Diego. E não foi feito nada. Não foi feito nada. E quando eu começo esse vídeo dizendo que estão perseguindo o Gabigol, na realidade estão perseguindo o Flamengo. O Flamengo vai sofrer uma perseguição, já está sofrendo, mas vai sofrer mais ainda uma perseguição tão grande pelo sucesso que está fazendo hoje que vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam. Tem dirigente de clube paulistas que está torcendo pela desgraça do Flamengo. e está torcendo onde o mesmo disse que se o Flamengo contratar de vez jogadores, exemplo do Gabigol, o Flamengo está se matando, vai estar se matando. É só aguardar que o Flamengo vai se matar por si só. Os caras não conseguem ter o Flamengo como espelho. Não conseguem ter o Flamengo. Eles estão se afundando, em vez deles cuidarem do time deles, não estão se preocupando com o sucesso do seu rival. Do seu rival. Então, quando eu digo que, sim, Gabigol está sofrendo uma perseguição dentro de campo com as arbitragens, esse lance que eu mostrei para vocês aí que nós analisamos, cara, é um lance absurdo, absurdo. No mesmo jogo contra o Botafogo teve, o Gabigol errou, colocou o pênalti, cobrou o pênalti na trave, no rebote o Diego fez o gol, o VAR mandou voltar. O Gabigol bateu novamente, a bola bateu na travessão e se encerrou ali a jogada. Onde também teve invasão de campo, só pelos jogadores do Botafogo. E por que o VAR não interviu de novo? Por que o VAR não mandou repetir novamente aquele pênalti? Para que o VAR? Para que o VAR? Para que a porra desse VAR? Onde só é justo quando é contra o Flamengo? A favor não é. Os caras estão de olhos vendados. Aí, o absurdo foi o que vocês viram aí. Gabigol levando o cartão amarelo sem merecer. Eu não estou aqui sendo advogado do Gabigol, tentando minimizar a temperatura do cara, mas o que ele melhorou em campo, em questão da sua temperatura, de perder a cabeça. Cara, o Jorge Jesus está fazendo um trabalho excelente em cima do jogador individualmente. Mas os árbitros estão aí, é o que eu falei. Já entram com a intenção de dar cartão para o Gabigol. É o sonho do árbitro hoje, é dar um cartão amarelo ou vermelho para o Gabigol. Então, Gabigol, abre o olho porque está complicado. Vai vir muita perseguição. Rapaziada, esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Flá. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, já peço para vocês se inscreverem aqui no canal. Ajude-nos a bater a marca dos 100 mil inscritos e deixa o like, que é muito importante. Senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal Raul Meio da Flá. E lembrando que assim que batermos a marca dos 100 mil inscritos, vai ter sorteio do Manto Sagrado Domingão. Falou então? Já se inscreve e deixa o like. Falou? É isso aí. Saudações. E aí Obrigado.